Fim de ano chegou mesmo, né? E tem muita gente que já tá de mala pronta pra viajar, quer sair de São Paulo. Quem escolhe ir de avião já sabe que vai enfrentar um aeroporto lotado. Segundo a Infraero, a expectativa é de aumento no fluxo de passageiros. Serão mais de 2 milhões e meio pelos aeroportos até o último dia do mês de dezembro. Quem dera se a mala se arrumasse sozinha, né? Mas já que não dá pra ser assim, mãos à obra, ou melhor, mãos às dobras. Regata, maiô, regata, shorts, outro vestido, outra regata. Não esquece de deixar espaço pra gente comprar as lembrancinhas, hein? Que vão cobrar. Cíntia e Roberto conferem várias vezes que é pra não esquecer nada. Duas semanas antes da viagem de fim de ano pra Caldas Novas, em Goiás, as malas já estão prontas. Enquanto estão em casa, tudo certo. Agora o casal se preocupa com o que vai enfrentar lá fora, a correria no aeroporto. O negócio é se planejar, sair um pouco antes de casa, chegar no aeroporto no horário um pouco antes pra se situar, pra ver se o portão mudou, essas coisas. Porque esses imprevistos acontecem, né? Então a gente precisa se precaver. A gente até tá vendo alguns vídeos dos aeroportos lotados e a sensação que dá é bater um desesperinho lá dentro, mas espero que vai dar tudo certo. Relaxa, Cíntia. Dá tudo certo sim. Olha só, tem gente que tá tão tranquila que está até tirando um cochilo no aeroporto. E ele está bem mais movimentado agora por causa das festas de fim de ano. Segundo a Infraero, a expectativa é de aumento de 45% no fluxo de passageiros em relação ao fim do ano passado. Serão mais de 2,5 milhões até o último dia de dezembro nos aeroportos que administra. No de Congonhas, gerido por uma empresa privada, os destinos mais procurados têm sido, em primeiro lugar... Nós vamos pra Salvador. Salvador. Família toda é de lá. Então a gente tem muito carinho, gosta muito de visitar o pessoal lá e as praias são maravilhosas. E em seguida, Porto Seguro e Porto Alegre. Esta companhia aérea está disponibilizando 3 mil voos extras em dezembro. Em maio desse ano, a OMS declarou oficialmente o fim da pandemia. Acredito que com isso, desejou nas pessoas a vontade de voltar a viajar, de conhecer novos lugares. E isso fez com que a gente tivesse boas projeções aí pro aumento da demanda. Não só a cabine, mas todas as outras partes do avião têm que estar em perfeito estado antes de levantar voo. Por isso, as manutenções são muito mais frequentes nesta etapa do ano. A companhia aérea que opera esta aeronave, que tem capacidade para 174 passageiros, está trabalhando 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, nas manutenções preventivas. Assim, todos viajam mais seguros e tranquilos. A tripulação... E os passageiros. Toda manutenção, ela é planejada, né? Existe a manutenção preventiva, que tem todo um checklist a ser executado pela nossa equipe. É uma equipe que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, pra que a gente tenha sempre disponibilidade das nossas aeronaves pra voar o tanto que a gente precisa voar nessa alta temporada. Os passageiros também precisam cuidar pra que tudo ocorra bem. Sem documentos, sem embarque. É super importante que a gente verifique, né? Que o passageiro verifique quais são as documentações necessárias para o destino que ele vai viajar. Então, se ele vai pra uma viagem internacional, verificar a validade do passaporte, qual a documentação necessária pra entrar naquele país. E dentro do Brasil tem que ser um documento válido com foto. Pra quem leva os pets, atenção dobrada. É o primeiro voo desta passageira com a cachorrinha de estimação. Fez tudo o que a companhia aérea orientou. A gente tem que passar por um pet shop, pegar toda a documentação, ver como que tá a vacina, sobre pulgas, carrapato. Independente do destino e de quem está embarcando, o desejo pra 2024 não podia ser diferente. Se Deus quiser, é muitas viagens. Pra dentro do Brasil e do nosso país, mas também pra fora. Ano novo num lugar novo e começar... começar bem. 2024.